Oi pessoal chegando com mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou fazer misturas para todo tipo de planta é uma mistura que eu faço já tenho feito aqui no canal e dá muito certo para qualquer tipo de plantas são misturas orgânicas que eu preparo que eu vou encontrando na natureza eu vou colocando em um saquinho e vou fazendo aquela mistura e as plantinhas adoram se você gostar do meu vídeo e deixe seu like e se você quiser acompanhar o canal para ficar recebendo os vídeos é só inscrever-se no canal que você fica acompanhando e se você clicar no sininho você vai receber os vídeos toda vez que eu postar um vídeo novo você vai receber as notificações então pessoal então vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês algumas das minhas misturas que eu faço várias misturas eu vou mostrar aqui uma que eu vou fazer hoje para todo tipo de planta o bote eu já postei no canal sempre venho fazendo mudas aqui no canal e venho mostrando os adubos que eu uso esses adubos aqui são orgânicos aqui eu tenho folhas secas resto de bananeira e esse daqui é o adubo que eu sempre falo de palmeira de coco babassu quando a palmeira apodrece ele é excelente para a samambaia a samambaia gosta só desse adubo aqui e nada mais mas a gente faz outras misturas também que elas adoram mas se for cultivar a samambaia só nesse adubo ela se dá muito bem esse aqui é o adubo de palmeira de coco babassu quando a palmeira apodrece entra em decomposição sempre fala aqui no canal e aqui nesse saco eu tenho uma mistura de adubo caprino tenho adubo bovino tá misturado aí os dois aqui eu tenho cinza de madeira aqui também eu tenho cinza de madeiras com folhas queimadas aqui eu tenho um de minhoca aqui eu tenho o copinho que eu gravei recentemente um vídeo e aqui eu tenho terra terra vegetal aqui também eu tenho terra vegetal e aqui eu tenho resto de árvores aqui eu tenho adubo de adubo bovino também e aqui eu tenho adubo suíno esse adubo aqui eu expliquei aqui esse adubo eu gravei um vídeo para usar ele tem que ser aquele porco que a gente tenha certeza que ele é bem cuidado e o adubo tem que ser bem preparado então aqui eu também tenho aqui eu guardo as cascas de verdura coloco no sol e aqui aquelas farinhas nutritivas que eu gravei recentemente aqui no canal que é pó de ovo aqui eu tenho borra de café curtida no sol e aqui eu tenho garoço do abacate ralado farinha de osso e aqui eu tenho a borra do café também curtida todos esses adubo aqui eu já fiz no canal para quem não acompanhou tem vídeos disponíveis aqui no canal só dá uma olhadinha tem os vídeos mostrando como prepara esses adubo e isso aqui tudo gente eu vou misturar misturar vou misturar tudo isso aqui e vou preparar o adubo e misturando gente toda essa mistura aqui serve para qualquer tipo de planta faço isso eu gosto de guardar no saquinho porque quando a planta precisa só de repor o vaso só para nutrir a planta eu vou pegando uma colherzinha de cada e vou colocando na planta mas quando é misturar para fazer muda e repor os vasos eu faço essa mistura aqui pode jogar tudo e misturar tudo vai dar uma composição excelente com nutrientes vai ficar maravilhoso adubo enriquecido pode usar em qualquer planta pessoal se você gostou aqui do meu vídeo deixe o seu like se você não é inscrito no canal eu convido você que inscreva-se no canal para você ficar sempre acompanhando e recebendo meus vídeos mas para receber os vídeos você tem que ativar o sininho das notificações toda vez que eu postar um vídeo você vai receber obrigada por assistir o vídeo e até o próximo